Alô galerinha do meu canal, vocês estão bem? Eu sou o Rodrigo da Silva, estou como arte e educador de artes visuais na fábrica de cultura do Capão Redondo Então primeiramente eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, cuidando dos seus, cuidando da família, cuidando dos amigos Cuidando da casa, cuidando da cabeça, do corpo, nesse momento tão difícil E a gente pensou em construir essas videoaulas para a gente manter nossos contatos, nossas trocas Que é muito importante, nesse momento tão difícil que a gente está passando Então é isso, eu penso um pouco de paciência porque não sou youtuber e estou me aventurando nessa vida de youtuber agora Então tudo é muito novo, nesse mundo novo que a gente vive, que a gente está vivendo, dentro dessas dificuldades todas Então essa vai ser uma forma que a gente encontrou de manter as nossas trocas, que elas são importantes Então esse é um dos meios que a gente encontrou Então nesse primeiro momento, nessa primeira aula, videoaula, vou falar um pouco sobre colagem Que é o fato de colar, não sei muito o que dizer sobre Mas assim, é mais assim Colar, colagem, a gente pode colar muitas coisas Por exemplo, quando a gente quer uma bobagem de achar que a gente não consegue desenhar bem, por exemplo A colagem nos ajuda nisso porque é também um ato de pegar imagens que já existentes E colar com outras imagens, com outros cenários, ressignificar elas Então colagem pode ser isso Colagem é uma forma de se expressar, é uma forma terapêutica É uma forma tranquila, é simples Eu trouxe uma referência que eu tenho aqui em casa Estou gravando esse vídeo de casa Então também peço essa paciência Porque talvez não seja a luz ideal, não seja o som ideal Tem o som do bairro Som de moto Som do caminhão de gás Do carro do ovo E é isso, é o diálogo do bairro O bairro também é vivo Mesmo nesses momentos Mas é sempre bom ressaltar Fique em casa E lave as mãos E se cuide Então eu trouxe colagem E trouxe as referências que eu tenho de casa É importante também a gente trabalhar com o que a gente tem em casa A gente não precisa sair, não precisa se arriscar Para comprar material Também olhar para as coisas que a gente tem em casa E colagem dá para colar muitas coisas Não só papéis Mas é isso Dá para colar imagens Dá para colar palavras Palavras também é importante Porque também a gente ressignifica palavras Significa textos Dá para fazer bastante coisa Então vou falar um pouquinho do meu caderno Que eu acho que dá para trazer um pouco de referências Também vou mandar junto com esse vídeo algumas referências que eu tenho E vou falar um pouco delas também nesse vídeo Então meu caderninho está aqui Está quase acabando Falta algumas páginas Quero aproveitar esse momento e esses dias Nas horas livres Porque a gente tem várias demandas na vida Para também terminar os pontos poucas páginas Porque também é um processo E não precisa ter pressa para terminar E também tudo é um processo E respeitar o processo é importante Mas também não parar assim Sei lá Então Vou mostrando aqui Então tem o texto Então tem uma apresentação do livro Que eu peguei uma apresentação de um outro lugar E aí eu fui cortando palavras E fui modificando a apresentação Conforme o que eu acredito que vai ser a apresentação desse caderno Esse caderno que eu estou construindo Ele fala muito sobre caminhos Então tem a capa aqui também Que eu acho que é importante mostrar Aqui tem uma porta Vai ter várias portas nesse vídeo Nesse caderno Então fala sobre caminhos de vida Quase um diário de vida Pode ser interessante Então ele fala isso Então tem a apresentação do caderno Tem aqui umas modificações Tem aqui que falar sobre início Então tem um Opa Né? Onde fala sobre o nascimento E aí vai seguindo, né? Falando sobre mulheres Negras Guerreiras Né? Tem sempre umas portas Né? Tem a casa de vó Por exemplo Né? Com as paredes coloridas Tinta desgotada Aqueles quadros antigos, né? É a casa da minha vó mesmo Muito carinho Muita coisa E aí tem uma portinha aqui Ó Cortininha Tá vendo? Dá pra ver o Que vai pro outro cômodo Então até puxar aqui a cortininha Dá pra... Dá pra ver o cômodo lá de trás Enfim, né? Tem uma portinha aqui E também tem O lance de ressaltar assim, né? Não necessariamente precisa seguir Né? O enquadramento da folha, né? A colagem tem essa Também possibilidade de ir pra fora da folha Então tem chaves Tem porta Tem lance sobre cigarro Que faz mal É sempre bom ressaltar Tem porta E a porta também Vem sempre com uma frase aqui No caderno Uma frase aí pra gente refletir Tem colagem de revista Tem porta Revoluções sociais brasileiras Questões raciais Revolução infantil Muito importante Poder nada das crianças Tem essa página aqui Da caveirinha Que Vou mostrar ela que eu acho legal Que é assim Como é bom a gente trabalhar Com as coisas que a gente tem em casa E poder olhar pra elas E talvez ressignificar, né? Tem essa caveirinha aqui Ai, tentar me aproximar um pouquinho Que fala sobre vícios, né? E como, né? Problemas, problemas, né? Coisas que faz mal pra vida E aí tem a roupinha da caveirinha Que é um filtro de café Então foi lá Passou o café e tudo mais Pensando no café também dá pra fazer tinta dele Então tem a, né? Virou uma roupinha da caveirinha Depois o café ali já passado Tem até a marca do café ainda Então É uma possibilidade De a gente usar as coisas Que a gente tem em casa Então é bem interessante Aproveitar que a gente tem bastante tempo Dentro de casa agora Pra gente Olhar pra elas com outros olhos também, né? Pode surgir várias coisas Tem em casa Então seguindo Tem aqui também fios Que liam o coração ao outro Né? Eu falo também das minhas raízes Da família, né? Casinha de barro Que vem lá do sertão de Pernambuco Cacto Tá aqui as linhas vermelhas Então como se fossem veias, né? Uma alimenta a outra Tem folhas Gosto muito de plantas E como fala sobre caminho, né? Fiquei imaginando aquelas folhas que Aí tu tá descolando Que... Que lixão cheio de folha Que fala sobre caminho Ah, e tentar não falar muito Porque se deixar, gente Colagem Tem esse também do crochêzinho, né? Tem duas mãos Aí elas tão aqui juntas fazendo crochê Fala sobre coletividade também Fala sobre ajuda Né? Tem uma agulha de crochê aqui também É... Mostrando essa possibilidade também De usar o que tem em casa Porque eu aprendi muito Com as crianças que eu dou aula Uma questão muito importante na colagem Assim que fez eu Expandir a cabeça assim pra colagem Que com as crianças eu aprendi Que não necessariamente Só se cola pra papel, né? Quando eu penso em colagem Eu pensava muito em colar papel Por isso que eu tava falando disso também anteriormente E aí as crianças Com toda a sua genialidade Me mostraram Me mostrou que Dá pra colar muitas coisas Né? Eu vou falando também um pouquinho sobre isso Então Tem uma agulha colada Tem um tecido do crochê Que as mãos tão fazendo Né? E a mão que segura Né? O crochê tá solto Tem um pente também aqui Com as linhas Né? Arrancou um tufinho de cabelo Aqui do bichinho O bichinho tá bravo Tem um pescador Que tá aqui Jogando a sua rede Que é um saquinho de limão Peraí que tá caindo as coisas aqui Aí as coisas Enfim, né? Vou passando aqui também Tem a porta Né? Sobre revoluções Da África Raciais Tem uma outra imagem aqui também Que Ela sobressai Da página E vai até de encontro Ah Ah Deixa eu ver o que mais tem aqui Sobre olhos Sobre olhar Sobre viagens também, né? Até porque Como se fosse um diário No meu caderno também ganhei de presente Algum Uma das atividades que eu fiz com os alunos De literatura Há algum tempo atrás Aí eu fui presenteado Com um dos trabalhos deles Então tem esse trabalho do Vitor Que aí foi que eu aprendi Que dá pra colar muitas coisas Além de papel Então tem esse trabalho do Vitor Que tem uma frase aqui Além de papel Tem uma mistura Que também dá pra escrever coisas Dá pra desenhar E aí dá pra usar a colagem junto Dá pra misturar com outras técnicas E isso é muito interessante É muito importante Enfim, né? Possibilidades pra cada um Trabalhar da melhor forma possível Então o Vitor Tem essa página dele Com essa chave Que ele encontrou E colou essa chave E aqui tem uma frase Que ele escreveu Que é assim Essa chave Abre um portal Para qualquer universo Ponto Maravilhoso É uma página Uma chave E uma frase Com significado maravilhoso Então às vezes Pode preencher uma folha inteira Ou às vezes Pode ser Poucas coisas E com significado forte Então vai muito de cada um E como cada um Também exercita, né? Cada um tem seu jeito de colar Eu acho que é importante ressaltar Não existe o jeito certo de colagem O que a gente sempre fala em aula Assim, não existe o jeito certo Existe o seu jeito Isso é importante também Porque também não é de ficar só copiando As coisas que tem por aí Mas também a gente pensar em algumas formas Então dá pra colar tecido Esse tecido é legal Que ele brilha Portas Tem bastante portas Penas As penas que encontram na rua Por aí Só um pouquinho sobre o vento Tem outro trabalho do Vitor aqui também Que ele descreve que é a mão de um deus E aí na verdade não é uma colagem, né? É uma pintura ali com a mão dele também Mas ficou maravilhoso E ganho de presente Colhe aqui Tem folha caindo E aí tem essa aqui Como tá em construção Eu encontrei Essas folhinhas Que são folhas de imãs, né? Eu nem colhei na folha ainda Porque eu pensei numa colagem Elas são umas folhas de imãs Bem fininhas E aí eu pensei numa colagem Que ela pode ser móvel Não estática É estável também, né? Ela pode Mexer ali E pode modificar com o tempo também Porque é isso Tudo pode ser mutável também, né? Deixa eu ver aqui mais Coisas Já chegando no final Já que a gente tá falando Sobre caminhos E falando sobre Colar outras coisas Aí eu também Colei terra Né? Chão de terra Porque é um caderno Que fala sobre caminhos Outro lance legal também Da colagem Colar outros materiais É poder colar É poder sentir com a mão Assim, né? Sentir as texturas Assim, né? Ver com a mão mesmo Adoro ver com as mãos Né? Tem coisas que A gente vai dar as artes visuais Mas é muito bom Trabalhar os sentidos, né? Infelizmente Não tem aquele cheiro Maravilhoso de terra Mas tem uma textura Legal de passar a mão E aí trabalhando com textura Também Colei uma folha de lixa, né? Então é É isso De trabalhar as sensações também Não só a visão, né? Pode trabalhar o cheiro Pode ter uma folha com perfume Sei lá De uma pessoa que você gosta Da mamãe Do papai Sabe? Ou com o cheiro De alguma coisa específica Comida Hum, sei lá É... Trabalhar o tato Trabalhar outras formas também Inclusive tem outro trabalho De outra criança aqui Do Fabiano, esse Né? O Vitor tem 10 anos Tinha 10 anos na época Na aula E o Fabiano tinha 9 E aí o Fabiano também Queria um... Um caderno Que fizesse som Né? Não só de ver e tocar Mas também que trabalhasse A audição E aí aquele Ficou um cacão de vidro Né? Esse caco de vidro Tá aqui Né? Com sua segurança E uma pedra E tem uma frase Aqui na pedra Que eu acho maravilhosa É que é Uma pedra invisível Que ele pinta Da cor da folha aqui E por que tem Um lance sonoro? Porque quando fecha O caderno Ele faz um somzinho Eita! Não saiu Deixa eu tentar Aí ó Né? Da pedra Batendo no vidro Então tem um lance sonoro também É trabalhar o sentido A escolagem ajuda também A trabalhar os sentidos Isso é muito legal Muito legal Então Mais portas E um texto aqui Falando sobre caminhos Com perguntas Que a gente precisa fazer Antes da gente Adentrar os caminhos Né? Trabalho de alunos Que ganham de presentes São maravilhosos E aí chegando no final Fala um pouco sobre Questões aí A serem terminadas Fechamento de ciclos Né? E tem a última página Que já que a gente está falando Sobre fechamento de ciclos Quando termina um ciclo Começa um outro Então tem a página O começo Novos caminhos Respira fundo Abra os olhos E fecha o livro E aqui tem um saci Né? Super sábio No meio do caderno Tem vários sacis Não sei se vocês perceberam Mas eles estão sempre escondidos E aparecendo por aí É... Então Essa é a minha referência De colagem E tudo mais Coisas importantes Para falar sobre colagem É... Cortar Já que a gente vai trabalhar Bastante também com papel Pode cortar com tesoura Pode cortar com a mão Fica super bom cortar com a mão também Cortar com régua Cortar com os materiais Que tem em casa Isso é sempre importante Cola Pode ser cola branca Cola bastão Dependendo do que for colar Cola quente Se for usar cola quente É bom estar no auxílio Com algum adulto Né? É lógico também Se os pais As mães Os avós As avós Fizerem fazer junto Também é maravilhoso É... O que mais? Eu escrevi umas coisas Ah, nananã Suporte também, né? Eu fiz essa colagem no caderno Mas dá pra colar em vários tipos de papéis Dá pra colar em papelão É... Dá pra colar em... Fazer colagem em madeira Aí vai também da criatividade E também do que vocês têm à mão Tem essa outra colagem Por exemplo Que eu fiz aqui Que era uma folha Né? Não tá no caderno É uma folha Pode fazer um quadrinho também Essa eu fiz junto com o Ítalo Maravilhoso Né? Um aprendiz também da fábrica É... Outras coisas importantes Né? Também procurar o que tem em casa Pra colar Alguma revista Jornal antigo Né? Perguntar Pra mãe Pro pai Se pode colar Cortar antes De pegar e sair cortando Isso é importante também Outra coisa de colagem Que é legal É fazer um banco De imagens Né? Por exemplo Do Sassiz Eu vou encontrando coisas do Sassiz E vou cortando E vou guardando E vou guardando Então eu tenho a minha pastinha Cheio de papéis Que eu fui encontrando E fui cortando Às vezes colagem Não é isso também Não só eu ficar cortando Mas também procurando Né? Pesquisando Sobre Então tem essas Tem revista Tem papéis Tem frases Tem pedacinhos de pano Pedaço de linha É... Enfim Tem bilhetes Tem coisas que a gente vai encontrando Também por aí Aos pouquinhos A gente vai guardando E vai montando E quando a gente for fazer colagem Também já tem um banco de dados Ali de colagem Né? Eu acho que isso é interessante É... Que mais? Bom Tem uma galera Que faz colagem Também é bom Passar umas referências Para vocês É... Então eu tenho umas referências Por exemplo A Ione Maria Faz umas colagens Muito boas A Daniela de Oliveira Faz umas colagens Muito boas O Berê também Né? Uma galera da Quebrada Faz uma colagem Aí da hora É... Tive aula com o Laurence Mutarelli Também Que foi super importante Nesse processo E também tem colagens Bem legais Que mistura com o texto dele Que mistura com as ilustrações dele Também Tem muita referência das crianças Com o qual eu tive aula Que me ensinou Que colagem pode ser textura Colagem pode se ver com a mão Colagem pode ser outras coisas Além do papel Então é isso Beleza? Espero que Para a primeira aula Eu tenha me saído Né? Né? Deu para entender Qualquer dúvida Estamos aí E... E... Seguimos Seguimos trocando Seguimos Seguimos nos falando É... Saudade De vocês Aprendizes E logo mesmo Estaremos juntos Novamente Beleza? Próxima aula A gente Vê direitinho Mas é nós que tá Beijo Vê direitinho